E, pois é, a Constituição garante direito, isso é direito, viu? A assistência jurídica integral e gratuita para quem não tem condições de pagar um advogado. Você sabia disso? E, para isso, o Estado tem a obrigação de instalar defensorias públicas, certo, Kelly? Exatamente. E é na Defensoria, Toto, que grande parte dos problemas de ordem econômica e também social acaba desembocando em Três Agoas. E, em tempos de pandemia, aumentou ainda as ações judiciais de medicamentos para pacientes que estão com Covid-19 e internados no hospital. E hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o coordenador regional da Defensoria Pública de Três Agoas, o Danilo Formaggio, que vai explicar a atuação da Defensoria aqui na cidade. Ele já está aqui. Muito bom dia, Danilo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, vir aqui falar sobre o papel da Defensoria em Três Agoas. Então, começo lhe perguntando quantas ações estão tramitando hoje na Defensoria e quais são as principais ações. Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia, Totó. Bom dia a todos os ouvintes do Grupo SN, telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta manhã. Respondendo a pergunta, Kelly, a Defensoria Pública, ela, hoje, considerando o Covid, ela possui inúmeras demandas. Nós não temos os dados concretos de quantas ações nós temos em andamento hoje. Haja vista que muitas ações iniciam-se, outras se extinguem, nós não temos esse dado. O que eu posso passar para você de dado concreto são os atendimentos realizados pela Defensoria Pública. E até a data de ontem, considerando 1 de janeiro de 2021, nós tivemos um atendimento na plataforma digital de 7.300 pessoas. Fora os atendimentos informais, através de telefone, WhatsApp e outros meios também. Legal, doutor. A gente citou aqui sobre a pandemia e tem muita gente recorrendo justamente à Defensoria para conseguir medicamentos para pacientes com Covid-19. E tem também uma busca de leitos aí, como em outras cidades, né? E como é que está sendo isso? Sim. Na demanda na área da saúde, as pessoas estão procurando hoje, o maior medicamento é o polimixina B. É um medicamento que ele atua, na verdade, não diretamente contra o Covid, mas em setores pulmonares. Então, esse remédio está em falta. Então, a maior demanda hoje é com relação a esse medicamento. Com relação aos leitos, existem algumas demandas, mas por incrível que pareça, elas não são tão gritantes quanto esses medicamentos. Certo. Mas, como há uma atuação muito forte contra o Covid, às vezes acaba faltando outros remédios de outras doenças. Certo. E aí aumenta a demanda da Defensoria Pública, que nos últimos dois meses teve 73 pedidos de medicamentos das diversas espécies. Entre os mais procurados são os para diabetes e para câncer. Certo. E uma outra coisa, doutor, quando as pessoas conseguem isso através da Defensoria Pública e daí o setor público, como o senhor disse mesmo, não tem. Que rumo toma essa ação? Então, na verdade, ao ser feito o pedido pela pessoa, a solicitação à Defensoria Pública, é porque ela já bateu na porta do Poder Público e não conseguiu esse medicamento. Então, nós atuamos de duas espécies. A primeira seria com tratativas junto ao Poder Público, através de acordos, ofícios, que na maioria das situações nós conseguimos resolver. Porque nós temos uma parceria muito boa com o município de Três Lagoas, Secretaria de Saúde, onde quase todas as demandas nós acabamos dando êxito na área administrativa. Quando não há possibilidade inviável do município atender, aí então nós batemos ao Judiciário para tentar conseguir ou a internação ou medicamento com assistido ou necessito. Legal. O senhor falou sobre mais de 7 mil atendimentos. Quais são os principais atendimentos? O que a população tem recorrido à Defensoria hoje com ações? Sim. Nós atuamos na área criminal. Dentre a área criminal nós temos a área do júri, execução penal, infância e juventude, juizado especial criminal. Essa é uma área onde nós atuamos com uma grande força da Defensoria Pública, haja vista que a maioria das pessoas que precisam dessa área não conta com um poder aquisitivo muito expressivo. Então, essa é uma área, talvez diria 80% a 90% a Defensoria atua, principalmente na área de execução penal. Nós contamos hoje com três presídios, presídio fechado, feminino, masculino e semiaberto, masculino. Então, há uma grande demanda. Também atuamos na área cível, onde nós temos a área da família, família e sucessões, seriam casos de divórcio, pensões alimentícias, etc. Temos a área da infância e juventude, também relacionado às questões cíveis. Possuímos três varas cíveis residuais. O que seriam elas? Áreas onde as pessoas buscam das mais variadas espécies de demandas judiciais, como uma briga de vizinho, uma indenização por danos morais, etc. E temos também a área da saúde, a fazenda pública, que engloba a área da saúde, que nós conversamos há pouco, e também as questões afetas ao direito das mulheres. E hoje o atendimento não está presencial ainda? Ele foi retomado em 2021 e voltou online ou ele está online desde o início do ano? Está online desde o início do ano. Houve, na baixa do Covid, uma sensível mudança, um atendimento aos poucos, que teve que ser cessado em virtude dos decretos estaduais, municipais. E hoje nós contamos, então, com atendimento 100% virtual. Pelo site da Defensoria? Pelo site da Defensoria. Então, o site da Defensoria Pública, www.defensoria.ms.gov.br. Logo em que a pessoa acessar, vai ter um link bem amplo, bem grande, escrito, quero atender, preciso de atendimento. Neste link, a pessoa pode clicar, vai fazer o seu cadastro e o site vai direcioná-la ao defensor público que irá atendê-la. Legal. A gente, no comecinho, está até falando aqui que é bem ampla essa coisa da questão da Defensoria Pública, né? E a gente começou abordando em relação à pandemia, né? E esses casos que são realmente mais urgentes, porque é saúde. Mas tem também as questões comunitárias, falta de iluminação dos bairros, falta d'água, muitos moradores reclamando. Como que são essas questões atualmente aí na Defensoria Pública? Sim, a Defensoria também atua na tutela coletiva dos direitos da população carente. Atualmente, nós contamos com uma demanda pública de iluminação. Ela se encontra no nosso núcleo do consumidor de Campo Grande e encontra em tratativas com a Eletro. Certo. Com relação à água, nós não tivemos nenhum registro de reclamações dentro da Defensoria Pública. É porque essa questão da iluminação, ela foi extremamente polêmica aqui em Três Lagoas, né? Vários moradores de diversos bairros reclamando à Prefeitura. A Prefeitura não havia dado uma resposta naquele período, todo mundo recorrendo à Defensoria. Então, foi um assunto bem abrangente aqui na cidade, essa questão da Eletro. Prefeitura e Defensoria. Sim, sim. Inclusive, diante das reclamações, que a Defensoria achou por bem instaurar esse procedimento administrativo e enviar ao núcleo competente para poder dar o desfecho nele. Certo. Vamos lá. Vai, vai, vai você. Certo. Muitas vezes, Danilo, nós somos abordados nas ruas, quando estamos fazendo algumas reportagens, estamos fazendo alguma cobertura, com vários questionamentos da população sobre como conseguir o atendimento na Defensoria. Ou seja, para quem que é a Defensoria Pública? Como que ingressa com uma ação? Quando uma situação, de repente, ela pode se transformar em ação judicial. Tudo pode? Como é que é feito isso? Então, explica para nós essa dinâmica aí, para o pessoal entender melhor. Sim, uma excelente pergunta. Na verdade, a Defensoria Pública é uma instituição estadual que visa garantir o direito da população carente ao acesso ao judiciário. E o acesso ao judiciário é bem amplo. Ele é com orientações, com ingresso de ações judiciais e também procedimentos administrativos. Então, ao surgir uma demanda, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública, que irá orientá-la e, se for o caso, colher os dados necessários, a documentação e o ingresso, uma demanda judicial ou um pedido administrativo ou mesmo um acordo realizado entre as partes. Então, é bem amplo, bem vasto, isso em todas as áreas. Na área criminal, especificamente, nós atuamos no aguardo das demandas. Ou seja, as pessoas são processadas por diversos crimes, pelo Ministério Público. Quando ela não tem condições de contratar um advogado para fazer a sua defesa, então esse processo vem para a Defensoria Pública, para que nós, então, realizamos essa defesa no âmbito judicial criminal. Por conta da demanda, não tem como se falar o período que isso leva, uma ação judicial, por exemplo? É muito difícil de falar. Existem ações de 20 anos, 10 anos, como existem ações que demoram meses para serem solucionadas. Nós temos um judiciário do Mato Grosso do Sul, muito pujante, um judiciário de vanguarda. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, as ações possuem um andamento mais rápido. Logicamente que existem ações que demandam um maior tempo, mas não tem como precisar o quanto demora uma ação. Certo. Doutor, isso, quando a gente está falando de justiça gratuita, é gratuita mesmo, né? A pessoa não vai ter dinheiro nenhum ali para pagar alguma taxa ou coisa parecida. Não, nada. Nada. A Defensoria Pública, ela não cobra absolutamente nada, nenhum centavo do cidadão. O cidadão pode ter a consciência tranquila de nos procurar, que ele não vai ser taxado em nada. Aquelas custas processuais não existem. Não, não. Inclusive, custas processuais, o judiciário isenta. Uma vez que, como bem lembrou o Totó no início da sua fala, a Constituição Federal garante o acesso gratuito da população carente ao judiciário. Legal. Maravilha. Muito bacana. Então, Danilo, fala para nós de que forma, novamente, as pessoas têm esse acesso, hoje, que está no sistema online, o endereço, tem algum telefone para tirar dúvidas, também o site, de que forma, hoje, aqui, a população procura a Defensoria, comarca de Três Lagoas? Sim. Nós temos nosso telefone, 3929-1370. Nós estamos sediados na rua Alfredo Rostino, fica do lado do Ministério Público, atrás do fórum. Tem horário de atendimento? Na realidade, atualmente, nós estamos atendendo só através da internet, na plataforma digital, a pessoa acessa e ela terá todo o direito. Quando ela acessar, vai ter um vídeo explicativo. Então, ela entra no link e vai ter um vídeo. É só assistir o vídeo muito bem explicado, para que ela possa cadastrar e ter o atendimento. Então, vocês entram em contato depois, então, depois desse primeiro contato da pessoa, colocando o problema dela e tudo e... Isso, ela relata o problema que ela tem, é distribuída para o defensor que vai atuar na causa dela, o defensor entra em contato com ela e aí, então, dá seguimento ao atendimento. Acontece que, às vezes, as pessoas, por ser muito simples, não ter acesso à internet, telefone, etc., nós atendemos essas pessoas excepcionalmente, lógico, mas ninguém fica sem atendimento. Nós temos o que a gente pede à população, às vezes, é um pouco de paciência, né? Certo. Porque nós estamos enfrentando uma pandemia e estamos nos reinventando. E, graças a Deus, temos tido bastante êxito no atendimento da população. Maravilha! Show de bola! Muito bacana! Danilo, eu agradeço imensamente a sua entrevista, agradeço as explicações, agradeço por ter participado da Casa Sua desta quinta-feira, no nosso quadro, ter explicando o direito. Eu que agradeço o convite, estamos sempre abertos e solícitos com a população de Três Lagoas e, sempre que preciso, pode contar conosco, que será um prazer poder colaborar com vocês e com toda a população carente do nosso querido município.